Aí aventureiro, estamos aqui no assunto de Banabuiu O Ixaraz Vem pegar já o horário Está anotando aí as suas medidas Vai mandar para o Denox Show de bola, continua aí, o vídeo vai começar agora É show de bola E aí aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus Tureiros, eu me chamo Ariston Cavalcante E você está no canal Jásquia Aventuras Agora nós estamos no Açud Banabuiu Régua 120 Escala, como fala o nosso amigo Erivando do canal Erivando Aventura e Pescaria 119 É aventureiros Vamos aqui nas réguas Hoje, dia 6 de setembro de 2021 Precisamente às 7 horas da manhã Tá legal Vamos dar uma viradinha Para vocês olharem a régua aqui Olha lá As 118 aqui, aventureiros Não arrancaram, né? Vamos ver aqui As 117 É aventureiros Olha lá Olha lá Deixa eu dar uma limpezinha aqui Com a porta Próximo Próprias algazinhas aqui E pôr muito não Apromer um pouco a régua É 18 Diminuiu um centímetro Se você tem um sonho de comprar, trocar, vender ou financiar seu carro ou sua moto Não perca tempo Vá na Baleia Veículos e confira as melhores ofertas que temos para você Vamos lá Próxima vez eu vou chegar de surpresa E vou chegar filmando Foi bonito o voo Eu consegui ver, mas não deu para gravar Meus pés ficaram cheios de lama, rapaz Eu entrei Para limpar O nosso amigo já esteve aqui hoje Vou entrar na água aqui para ver se Olha aí Olha aí Show O sol nascendo Olha aí Show de bola Então aventureiros Nós vimos aí 118 18 né Régua A cota 117,18 Ele estava Na 119 Isso ontem Dia 7 Achou um centímetro Quase um centímetro Já com 118 Ele ainda está um pouquinho acima Então quando for normalmente Pela O que a gente está vendo Quando for amanhã Aí vai dar na 117 Pede a cada dois dias Um centímetro 117,18,6 É por aí O castanhão Aventureiro Eu tenho os dados Só do dia 6 Que está um pouco fora do ar Mas voltou Dados de ontem Não atualizaram Hoje ainda Ainda está cedo Então não atualizaram Mas vamos lá O castanhão Da na cota 79,82 Metro Está com 10,87% Da sua capacidade Aventureiro Eu estava dando assim Falando e Falando em hectômetro Litro Não sei quanto Aí pediu Mas não diminui Fale só O essencial A cota E o que perdeu Alguma coisa assim Para não Perturbar a cabeça Mudada Então beleza Quando for Final do mês Sempre vou fazer Um vídeo Analítico Analisando Como é que foi A situação Durante o mês O açude Vamos fazer isso E aí a gente vai Trabalhar muito Em cima de dados Aí vai ter Muitas explicações Mas vamos lá O Como é que se fala Aqui O Orois O Orois Estava na cota 190,47 26,42% Da sua capacidade O Orois pegou Uma aguazinha Esse ano Pouquinha Mas está segurando A água O Castanhão É que só está Soltando muita água Já está abaixo Do que ele tinha No dia 1º de janeiro Os outros Estão acima Um pouquinho O Banabu Está acima Só uma curiosidade A barragem de Atalho Ela tem uma capacidade De 72,55 hectômetros Metos cúbicos Que seria 725 milhões 725 milhões De metros cúbicos Está hoje Com 35,21 Está recebendo água Da transposição Está na conta 416,76 Ponto 76 Água Aventura Aventura e Pescaria Estão juntos Marcílio Moraes Passando por um perrenguezinho Mas já está melhorando Saúde Está tomando Os remédios Não é Covid Está vendo Ele simplesmente Ele tinha uma dorzinha Está tomando os remédios Fez uns exames Show de bola Já está começando A voltar ao normal Que a sua saúde De volta logo Meu amigo Mas já conversei com ele Ontem Está show de bola Beleza Já se quer aventuras Família sobre rodas É isso aí Aventureiro Compartilha com seus amigos E vê as imagens Aí do açude É show Tamo junto Se inscreva no canal The Emotions Aventuras Família Sobre Rodas Aventuras Família